Boa tarde, aventureiros! Olha aí, bora lá, bem no meio do mato, as montanhas lá no fundo, porzinho do sol, show de bola. E a gente aqui, ó, viemos conhecer aqui o... Sempre dá branco, né, com esse rio do Prata. Eles chamam de Complexo do Rio do Prata, são seis cachoeiras, a primeira está aqui embaixo, é a cachoeira Pratinha, chegamos aqui, era umas onze e meia, meio-dia, muito bonito aqui, só que são sessenta quilômetros de estado de chão, alguns textos muito bons, outros nem tanto. Lembrei bastante do Marquinhos Quintais, que ele adora esse tipo de camping no mato assim, e ó, vamos andando até a beiradinha da cachoeira ali, pra você ver a distância que o carro vai ficar. Amanhã são seis quilômetros até a última cachoeira, que era o Rei do Prata, aí tem a Rainha também, tem o Mirante, tem outras cachoeiras no meio do caminho. Como a gente andou muito ontem, lá conhecendo as cachoeiras de Verona, hoje a gente só veio pra cá e tirou a tarde pra descansar aqui, pegamos o solzinho do outro lado na pedra lá, e ó, essa aqui é a cachoeira da Pratinha. O rio chega ali, ó, são essas quedas aqui, e o rio desce, normalmente o curto. A gente deitou nas pedras do outro lado, pegou um sol, aqui é bem alto. Legal a cachoeira, né? É um barrancão. O pessoal vem muito acampar aqui. Então, aqui a gente tinha uma carninha no carro, tinha umas pedras aqui em formato churrasqueira, tirei a carninha do congelador, o franguinho já tinha tirado o que ia fazer mesmo pra janta, falei que é uma lua, amor. A gente não fez uma fogueira no mato ainda, né? Então, ó, já preparei aqui do lado, a só pedra mesmo, tá aí montado pra mais tarde, ó. A churrasqueira, o lugar da tábua ali, fiz esse buraquinho pequeno pra sair o malu mesmo. Esse carvão todo tava na área aqui desperdiçando, molhando na chuva. Olha lá, ó, o carro tá ali, lá o carro tá mais no plano também, pega mais o sol, placa solar, desde que amanhece até agora que o sol vai embora. Então a gente já fica, deixa ele numa posição boa, tanto pra gente dormir, pra amanhã, quando a gente faz a trilha, ele fica aí no sol. Estradinha que a gente vê é essa aqui, daqui lá na estrada principal, acho que deu uns dois quilômetros, é pouca coisa, mas a estrada tá bem ruizinha, tem umas balonas grandes assim, teve hora que o bora lá ficou em três rodas só, normal, com cuidado, madeira range, mas é isso. Tá aí, ó, o sol super chocante, bora lá brilhando, tá bastante sujo de poeira, mas faz parte da aventura essas estradas de chão também. rio pior, né, por fora, né, tu olha por dentro, quando nós chegamos aqui, Malu já deu a limpeza, somente na parte da cozinha e do banheiro, mas quando a gente voltar lá pra cavalcante, ele vai tá todo empoeirado de novo, faz parte. O carrinho tá aguentando bem, graças a Deus, não deu defeito nenhum. Lá em cima, ó, a gente vai tá andando pra aquele lado, amanhã. Que amanhã, com seis quilômetros naquela direção, as cachoeiras do rio seguem descendo o rio. Valeu, galera! Muito feliz aqui no mato, a gente gosta muito, se diverte muito quando tá aqui. Ontem a gente viu uma boipeba, uma cobra, eu quase pisei nela lá na cachoeira que a gente tava andando na pedra, como eu tava olhando os degraus da cachoeira pra não escorregar, olhando mais pra frente, não exatamente, a gente não tava pisando, quando eu olhei pra baixo ela já tava ali, mas não é venenosa, ela é uma cobra comedora de sapo. Como disse o Pedro Ivo, que tá um guia local aqui, que o Michel lá de Brasília indicou pra gente, o rapaz é excelente, realmente, tá dando toda atenção, todas as dicas que ele pode pra gente. Segundo, a gente ficou de com ele conhecer o complexo lá da Santa Bárbara. Então, galera, continuamos junto aí, trabalhando pela estrada e conhecendo essa galera, gente boa toda, que é o nosso lembro também, conhecer as pessoas e desfrutar desses lugares tão lindos. Um abração pra todos, bora lá com a gente? Amanhã é dia de cachoeira, fazer o churrasquinho e dormir cedo hoje. Um abração, gente! Um abraço, gente!